Olá, pessoal! Eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. NitroCast, 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 NitroCast. NitroCast, NitroCast, NitroCast. NitroCast, NitroCast, NitroCast. 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 NitroC que tem palmeiras e onde canta o Sabiá né, que é um pouquinho diferente quando você faz lavora, né, aqui o bicho pega, né, então seja bem-vindo aqui ao NitroCast obrigado valeu Edson, tudo tranquilo? tudo ótimo então ótimo, então você tá aí voltando ativa no mundo do RPG você andou um tempo assim afastado e tá voltando aí de volta firme e forte e é legal que você foi um dos pioneiros do RPG online que hoje tá bombando exatamente, então vamos voltar um pouquinho na história quando é que você começou, quando é que você teve essa ideia de fazer uma plataforma online se você já viu outra lá fora e resolveu fazer como é que foi? Isso foi em que ano? olha, acho que foi lá na época do Jurássico, né? foi um pouco depois do ano 2000, só que não tinha nenhuma tecnologia pra isso, né? então as coisas foram evoluindo a ideia surgiu novamente provavelmente por volta de 2005, 2006 mas na verdade a ideia surgiu da vontade de jogar mesmo eu era jogador, eu queria jogar com as pessoas que eu jogava em Curitiba eu tava morando em São Paulo e 2008 é que começou a surgir as primeiras tecnologias que tornou isso meio possível e o Teluco nasceu em 2008, em outubro no Brasil eu lembro que não tinha nenhuma ferramenta pra jogar online e no mundo tinha, eu acho que, uma só que dava pra jogar pela web porque os outros eram instaláveis, né? você precisava instalar no computador isso, então a grande diferença do Teluco eu lembro disso na época, né? lá em 2009, 2010 a gente fez o encontro virtual o primeiro encontro virtual de RPG que o pessoal jogou, né? online é, inclusive eu fazia jogo assim eu usava o Skype pra conversar com o pessoal com o grupo e a gente usava o Teluco pra rolar dado a gente rolava dado no Teluco e tal e a vantagem do Teluco era essa ele era online então ninguém precisava instalar eu não lembro se na época já tinha Fantasy Grounds se tinha outros tinha, tinha né? mas todo mundo tinha que instalar pra jogar eu comecei a jogar de forma pela internet mesmo com o Fantasy Grounds e eu cheguei a comprar eu acho que uma época com uns 10 licenças pra jogar com os meus amigos fui distribuindo licenças e comprou pra eles, né? tipo assim, cara você só precisa jogar foi um pouco decepcionante porque nessa época o Fantasy Grounds já exigia placa de vídeo com aceleração gráfica mas nessa época não era qualquer computador que tinha uma placa de aceleração gráfica e aí começava assim, a gente logava aí toda a versão tinha uma atualização pra baixar naquela época também a internet não ajudava então a pessoa falava daqui uma hora e meia eu consigo entrar na sala porque eu tô abaixando uma atualização aqui de linha de escada então você imagina, né? então eu pensei não, não vai rolar jogar desse jeito mas isso era naquela época, né? hoje tá mais fácil mas ainda hoje tem as suas vantagens de você jogar pelo navegador né? é, exatamente é porque hoje hoje, por exemplo tem o grande mamute do RPG online que é o Roll20 o Roll20 que você deve conhecer bem né? e ele já tem muitos recursos que em 2009 você jamais imaginava que ia ser possível né? de ter esses recursos mas aqui no Brasil também é preciso que as ferramentas sejam bem leves porque muita gente tem a conexão não muito boa né? o legal do Tau Loco do Tau Loco Legacy de hoje é que ele é bem leve super leve né? e roda todo mundo consegue jogar numa boa e não dá problema assim né? de performance entre o pessoal né? uh-huh mas então aí você voltou você fez o Tau Loco né? o Tau Loco chegou a ter 100 mil ou tem 100 mil usuários muita gente usa o Tau Loco a gente teve ao longo dos 11 anos 95 mil contas confirmadas que chegaram a ser usadas legal por mês roda mais ou menos umas 5 10 mil pessoas pelo site jogando né? que legal legal então pauleira e então aí deu você resolveu fazer uma segunda versão do Tau Loco né? o Tau Loco é Legacy mas fazer um Tau Loco novo né? é agora o Tau Loco volume 2 o Tau Loco volume 2 e aí eu vou compartilhar minha telinha aqui com vocês e vou ver aqui ó então tá aqui no Catarse vou deixar o link aqui pro pessoal né? o Tau Loco volume 2 né? que o que que é o Tau Loco volume 2? o Tau Loco volume 2 ele nasceu de uma vontade de renovar o antigo porque o antigo ele foi construído com tecnologias que acabaram ficando com um código uma base uma estrutura muito antiga que que atrapalha o colocar novas ferramentas dele né? muitas pessoas hoje por exemplo me pedem colocar áudio me pedem pra que tenha grids mais inovadores mas levar isso junto junto com todo o legado que existe dentro do Tau Loco é complicado então a gente pensou não não tem como a gente avançar com o Tau Loco antigo com a quantidade de pessoas que a gente que trabalha no projeto a gente decidiu então usar ferramentas novas pra construir o site mais rápido e a gente vai construir uma ferramenta do zero já própria pra mobile também porque o Tau Loco antigo ele não trabalha bem com mobile então a gente já vai desenvolver ele com ferramentas mais atualizadas pra gente poder colocar voz colocar um grid mais fácil de ser utilizado colocar uma a gente tem no Tau Loco Legacy um editor de ficha mas a gente queria um editor de ficha que tivesse uma usabilidade melhor então pensando na usabilidade e no mobile a gente vai dar uma renovada no Tau Loco criando uma versão um pouco nova e não é só isso o Tau Loco antigo ele tem gastos e por muitas vezes o desenvolvimento dele ficou travado em tentar economizar o custo com o servidor em vez de melhorar a ferramenta o novo ele vai ter ele vai ser semi-pago ele vai ser por assinatura então os mestres vão fazer pagamento e o o volume 2 vai acabar bancando tanto o Tau Loco Legacy quanto o Tau Loco volume 2 então um dos motivos também de criar uma versão separada da ferramenta é para não acabar cobrando pelo Tau Loco antigo que tem muita gente que gosta de jogar do jeito que ele está não se incomoda desde que ele seja gratuito então ele vai continuar lá do jeito que ele está e o novo a gente vai fazendo as melhorias e transformando ele num sistema mais mais moderno então então o antigo Tau Loco o Tau Loco Legacy vai continuar lá do jeito que ele está e o novo Tau Loco vai ter um servidor dele próprio uma coisa assim e quais são essas novas deve ter muita gente que vai escutar que eu vou botar no título que eu estou sobre o Tau Loco nova versão do Tau Loco e quais são as novas recursos que você está querendo colocar que você vai colocar no Tau Loco 2 essa é a pergunta de um milhão de dólares sabe por quê porque os assinantes é que vão escolher a gente ah legal a gente vai fazer o que a gente vai fazer exatamente como a gente lançou com o Tau Loco antigo a gente vai lançar pequenas versões com pequenas funcionalidades ele vai começar com o básico para as pessoas poderem se logar e jogar então vai começar só com uma mesa e um rolador de dados e à medida que for avançando a gente vai apresentar para os assinantes as funcionalidades que seriam mais interessantes colocar na próxima versão e a gente vai elencar com eles qual que serão as funcionalidades que eles preferem que venha antes então a gente vai andar a carruagem conforme o que eles quiserem então os assinantes vão ser customizados para os assinantes vão ser customizados para os assinantes a gente claro que a gente não vai deixar a pessoa ah eu quero que tenha iluminação 3D no grid mas nem grid tem então assim a gente vai dizer a gente pode colocar uma versão agora com grid uma versão agora com voz qual que vocês preferem com voz então vai ser voz vai ser antes a gente vai apresentando para eles e eles vão modelando o tal lucro novo com a cara que eles querem então na verdade essa pergunta que você fez nem eu sei responder porque na verdade eu estou trabalhando agora na versão mais básica dela com toda a infraestrutura para aguentar tanto o mobile quanto uma quantidade razoável de jogadores e vai ser no mesmo esquema vai ser tipo assim web web app vai ser o web apesar de que vai ser possível jogar pelo mobile por um navegador porque a gente vai utilizar ferramentas que hoje se você quiser jogar com um mobile um celular usando se conectar no tal lucro legacy você vai sofrer um pouco e eu estou sendo bem bem sutil bem generoso bem generoso na verdade você vai sofrer muito para poder jogar com um antigo a gente vai deixar ele amigável o suficiente para poder ser ser jogável e a gente vai arrumar também acessibilidade porque a gente já teve reclamações no antigo referente à acessibilidade então a gente vai vai tomar esses cuidados mais básicos que a gente no começo do tal lucro a gente nem imaginava que ia precisar para o novo ele já sair mais fácil essas coisas só para ter um padrão de comparação porque tem muita gente também que escuta aqui o nitrocast que é o pessoal bem novo o pessoal começou a jogar há 3, 4 anos não conhece o tal lucro eu lembro nossa era lendário era super famosão mas só para comparação o tal lucro 2 vai ser tipo vai ter algumas coisas do roll 20 o roll 20 que é o que a galera joga você pensa ou a estrutura dele vai dar para fazer tipo as coisas que a gente faz no roll 20 as coisas básicas por exemplo grid botar uma imagem o tal lucro sempre foi agnóstico de sistema então eu não vou dizer que ele vai ter tudo que o D20 tem que não tem como você ser agnóstico e ao mesmo tempo colocar tantas funcionalidades foi inclusive um erro inicial que a gente teve no tal lucro foi a gente colocar muitas funcionalidades algumas até que não eram tão usáveis e depois você gasta muito tempo com manutenção dele e não consegue melhorar adicionar funcionalidades que realmente são necessárias então foi um erro que a gente não vai cometer com o tal lucro volume 2 vocês vão começar agnóstico só para criar a base exatamente o tal lucro o primeiro tal lucro ele é agnóstico ah mas ele tem ficha para Dengs and Dragons quarta edição tem ficha para Dengs and Dragons quinta edição e não tem ficha para sei lá GURPS quarta edição não mas ele tem um módulo de construção de ficha a gente não faz as fichas então ele é agnóstico os usuários que foram lá e foram construindo os modelos de ficha para poder jogar isso o Roll20 é mais ou menos assim também eles tem um monte de ferramentas para você criar e isso vai ter essa mesma funcionalidade vai ter no tal lucro do isso? o que a gente quer a princípio assim são migrar os módulos que já existem no tal lucro antigo para o novo então só que com uma qualidade uma usabilidade melhor então a gente quer o módulo de edição de ficha só que a gente quer um módulo de edição de ficha que facilite mais evoluído mais evoluído que facilite o usuário construir um modelo de ficha sem necessariamente saber de programação que o antigo a pessoa precisava saber CSS JavaScript a gente quer a gente quer que a pessoa construa totalmente visual ah, esse campo é um campo calculado tá porque ele é a soma desse com esse então não vai precisar de um de entender de JavaScript para poder construir um modelo legal ah, vai ter um grid? vai, vai ter um grid mas a gente vai querer carregar tokens a gente vai querer adicionar um módulo de iluminação nele para que a pessoa consiga utilizar a tom camadas, né? camadas de mestre camadas do jogador ah, então todas essas funcionalidades contemporâneas modernas, assim vocês estão pensando em implementar no Tau Loco 2 é só para o pessoal ter um parâmetro do projeto né? pode então, por exemplo porque uma das coisas que eu acho massa do Roll20 é essas camadas essa camada do mestre os jogadores não veem o que você põe lá e depois você revela isso eu acho bem interessante mas cada um desses módulos a gente vai apresentar para os jogadores para os assinantes para os assinantes e aí a gente vai mostrar para eles protótipos e aí eles vão decidir ah, a gente prefere primeiro o módulo de grid ah, a gente prefere primeiro o módulo de ficha não, a gente quer ter voz na sala não, a gente quer ter um módulo de plugin a gente quer ter um módulo de tema então a gente vai apresentando e à medida que eles vão decidindo a gente vai adicionando o sistema essa coisa de voz na sala né, de web o pessoal usa web web AM sei lá o que o Roll20 usa eu já testei várias vezes do Roll20 e nunca gostei cara tipo assim sempre tive problema às vezes quando você coloca a webcam ela trava cara, eu tentei muitas vezes e aí a gente acaba usando mesmo eu skypezando sempre eu sou fã até pelo texto eu mestro muito virtual, né e eu mestro muito em texto e eu gosto do texto porque depois eu monto uma historinha com todo o texto que as pessoas fazem e colocam no Wiki então eu amo eu sou amante do texto mas se você tivesse ideia da quantidade de gente que pede pra ter voz na sala no jogo é impressionante se você conseguir implementar de um jeito assim que funcione bem nossa isso aí é tudo porque realmente eu sou da época do texto também mas nossa não tem nem jeito tem que ser no papo assim nossa depois você começa a usar a conferência nossa é muito difícil eu gosto hoje mais de julgar eu gosto eu gosto mais de mestrar online eu já estou mestrando online já tem um tempão eu prefiro mestrar online do que offline eu já já virei eu prefiro porque eu gosto dos dois mas por motivos diferentes é mas online é assim é super focado não tem conversa paralela não tem aquela encheção aquele trem ah não sei o que e tal olha no celular dá uma paradinha e volta online é no pau a gente joga quatro horas de campanha punk você aguenta jogar quatro horas joga quatro cinco a última sessão foi seis horas a última sessão foi seis horas duas horas é meu limite eu não eu não consigo entender tem jogador que fica dez doze horas jogando no taluco eu não consigo acreditar quando eu olho é demais é muito tempo eu duas horas eu já esgotei agora é aquela esquema depende muito da campanha depende muito do esquema e depende muito também do tipo de hoje eu gosto de sistemas narrativos eu mestro Dungeon World eu mestro Apocalypse World Monstro da Semana que é Apocalypse Engine e tal ou então quando eu mestro Old School a gente separa bem as partes tem parte do roleplay livre e a parte da pancadaria de Dungeon mesmo com mapinha que é o esquema todo mas quando você meça um RPG mais narrativo que era para poder ter uma noção para o pessoal mais da antiga é na época que a gente jogava Storyteller Vampiro que ninguém rolava dado nenhum e ia rolando e a história ia rolando então é mais ou menos esse vibe a história vai rolando vai rolando e aí cara que você olha e tem essa outra coisa do online também o tempo passa no pau assim você nem você nem você nem nota mas é uma impressionada que você joga quatro horas online pode ir lá no Newton Nitro tem as Nitro Sessions assim como jogador eu acho que aguentava a média é quatro os caras tem que me parar assim então joia então o Tau Loco 2 está aí gente em financiamento recorrente eles chamam de financiamento recorrente os assinantes vão ter vão dar pitaco na nova versão da plataforma então você está jogando aí o Roll20 mas tem muita coisa que você queria implementar olha tem aí o Tau Loco que está começando agora o Tau Loco 2 e aí você pode entrar lá conversa com o Gandhi que vai dando as suas ideias pessoal faz a votação lá quem sabe aquela coisa diferente que você quer né o mago que solta um raiozinho assim vamos lá quem sabe isso mesmo e agora a gente nessa parte do podcast eu ia perguntar para o Gandhi justamente sobre essa jornada né eu imagino tem gente aí que está escutando pessoal que mexe com a programação fala assim nossa eu queria mexer com isso eu queria fazer coisa para RPG porque eu adoro RPG né como é que foi essa jornada aí de criar plataforma é difícil é fácil é pauleira olha 10 anos atrás era muito mais difícil do que é hoje né hoje está muito mais fácil há 10 anos atrás você era obrigado a ter o servidor mesmo um data center um servidor um computador lá um servidor físico isso então você tinha que alugar geralmente você alugava né alugava uma máquina no data center ele ligava tinha cabo tudo e de vez em quando você tinha que pedir para um técnico ir lá rebutar a máquina porque ela já tinha travado hoje em dia está mais fácil hoje em dia tem virtualização você consegue alugar mais barato as máquinas porque são máquinas virtuais tem muita empresa né que faz isso né então você pode comparar preços e a concorrência é muito grande então você tem Amazon você tem Microsoft você tem o Google que oferece preços muito baratos então assim hoje é é uma terra muito mais mais fácil de brincar assim né eu diria que 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 tem um plano você tem uma ideia legal vai vai em frente que é você vai se divertir e está mais fácil hoje está mais tranquilo de começar e o que que você queria saber no começo que hoje que você aprendeu fala assim nossa se eu fosse mexer com isso de novo eu ia fazer assim ou por exemplo eu ia sei lá é buscar o melhor o mais importante é o servidor o servidor tem que estar 100% ou sei lá eu preciso arrumar alguém para ficar 24 horas olhando o troço olha tem dois arrependimentos meus assim que eu tenho assim que são ao longo dos 11 anos sempre a gente tem né qualquer projeto que eu trabalhei sempre tem aquelas coisas que você fala meu Deus eu não devia ter feito isso e já uma vez claro se você não tivesse feito daquele jeito você teria cometido outros erros né faz parte da trajetória são dois erros que eu eu fiz uma migração de um banco de dados para um outro banco de dados porque eu julgava que o primeiro banco de dados não estava aguentando o suporte esse eu diria que foi um erro que me tomou muito tempo e eu acho que foi desnecessário hoje eu não teria feito e o outro erro foi ter achado que o Toluco não iria ter crescido tanto porque eu fiz ele para jogar de final de semana com os meus amigos não era para ter 100 mil usuários foi um hobby né foi algo assim meio pessoal ele não funciona não funcionava em duas máquinas hoje ele funciona mas ele não funcionava em duas máquinas então assim quando começou a crescer eu pensei meu Deus se eu colocar em duas máquinas não funciona ele foi projetado para trabalhar em uma única máquina porque eu imaginava que no máximo teria 100 usuários e imagina acabou tendo 100 mil cadastres então eu ligava o Toluco de sexta-feira à noite e desligava ele domingo de madrugada porque ele ficava na minha casa de repente eu comecei a receber e-mail ué por que o servidor parou de funcionar eu falei ué mas quem é você legal o povo achou achou o Toluco aí eu pensei putz o que eu faço agora para deixar isso 24 horas aí eu fui atrás de data center gastei um horror porque como eu falei não estava preparado para isso então foi engraçado essas coisas assim eu teria um pouco mais de cuidado se estivesse começando tanto que o Toluco volume 2 hoje tem muito mais cuidado do que o antigo né para ter uma ideia o Toluco volume 2 ele vai ser preparado para muito mais usuários e ele vai custar um décimo do custo do Toluco antigo porque ele é outra tecnologia é outra época né e eu não posso trocar de tecnologia assim como você resolve trocar sei lá vou trocar de carro vou vender vou numa loja e compro outro não dá para fazer isso com um projeto de 11 anos é legal e eu imagino né que eu já julguei muito Morpige também mas eu imagino que deve ter formado uma comunidade no Toluco né uma comunidade de fãs um pessoal que se encontra lá porque normalmente isso acontece na internet né você tem por exemplo tem vários exemplos o Second Life que é um jogo velho antiquíssimo ele está em pé até hoje por causa das comunidades que foram formadas lá gente que se conhece há mais de 10 anos e se encontra lá então o Toluco imagino também tenha isso né tenha formado essas comunidades e tal pessoal que tinha no Orkut o falecido Orkut né é da época do Orkut né é ele chegou a pegar o Facebook ele tem duas páginas de fãs ele tem eu acho que alguns grupos também de WhatsApp então eu não conheço todos eu sei que tem um muito famoso que é do Facebook é e tem a gente tinha um fórum mas o fórum foi diminuindo diminuindo o número de jogadores aí usuários a gente acabou desativando o fórum o fórum chegou a ter eu acho que uns 100 usuários bem ativos mas são 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 micro 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 são bolhas né às vezes um não conhece do outro é um não acaba não conhecendo do outro não sei se tem casos em que um conhece o outro mas assim eu acredito que não e eu como hoje mudou muito hoje mudou muito né hoje essa essa relação online tá totalmente diferente né assim eu vejo muito no bate-papo global lá de um jogador falando assim olha amanhã a gente joga no mesmo horário eu aviso lá no whatsapp quando eu tiver online então assim eu sei que tem grupos de whatsapp mas eu não não participo de nenhum né ai que legal e tem algum caso pitoresco assim do 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 tal louco alguma história assim do pessoal te ligar de madrugada eu sei olha um dos meus jogadores teve um servidor de mu né ele teve um servidor de mu online e aí ele tem cada caso bizarro assim os caras ligando meia noite indo na casa dele cara não sei o que liga esse negócio e tal mas e aí eu acho que talvez por isso que eu nunca deixei meu telefone ativo mas o meu suporte recebe muita coisa interessante teve uma época que eu precisava ganhar espaço na tela principal de jogo e eu precisava ganhar um pouquinho mais de espaço então eu pensei eu vou remover o botão de envio se ninguém tiver usando porque ele funciona com enter aí eu coloquei um medidor coloquei lá pra medir quantas pessoas apertavam enter e quantas pessoas clicavam no botão de envio e aí depois de alguns dias funcionando o medidor eu vi que ninguém apertava o botão de envio todo mundo apertava enter então eu pensei ah beleza ganhei espaço na tela vou remover o botão de enter removi a minha caixa de suporte encheu de e-mails parou de funcionar parou de funcionar eu pensei ué o que que eu fiz de errado que parou né deve ter sido a última mudança quando eu removi o botão eu removi algum código que não devia vamos dar uma olhada entrei lá na sala fui testar funcionou aí eu abri outro computador testei e funcionou eu pensei ué o que que tá acontecendo será que só funciona é algum problema em um navegador outro não aí eu peguei por skype um usuário eu falei olha assim me leva pela mão e me mostra como que eu faço pra acontecer esse erro aí ele foi me falando falando ó aí eu chego na tela digito o texto pra enviar e não tem um botão você apertou enter deixa eu ver ah foi resumo da ópera se tirou o botão ninguém mais lembrava que se apertasse entra enviava o texto que coisa doida que coisa doida tem que ter aquele aquela sinal visual ali pra você apertar o enter exato depois um tempo o botão ele não tinha um serviço uma funcionalidade de apertar e enviar ele tinha uma funcionalidade visual de falar olha terminou aperta o enter exatamente é muito engraçado que legal que coisa doida nossa mãe ah massa então joia grande 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 então fica aí pessoal visita lá a página do catarse do tal lucro 2 faça perguntas né pro grande sobre como é que funciona e tal como é que vai ser o tal lucro 2 e tudo lá tem muitas informações vou deixar o link aqui embaixo e muito obrigado por ter vindo aqui no nosso nitrocast grande muito obrigado por essa oportunidade sempre é um prazer conversar contigo tá joia e esse foi o nosso nitrocast de hoje pessoal até mais tchau tchau nitrocast 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 Legenda Adriana Zanotto